Os Estados Unidos e as Filipinas concluíram nesta quarta-feira os maiores exercícios conjuntos da história dos dois países. Na etapa final, tropas dispararam uma salva de foguetes contra um navio que representava uma embarcação inimiga. É a primeira vez que os dois aliados no mar da China Meridional realizam uma manobra de fogo real nessas águas disputadas, que Pequim reivindica em quase sua totalidade. Tínhamos de realizar as manobras porque queremos evitar a estagnação desses exercícios e também por sentirmos a necessidade de nos desafiar e poder operar em um nível diferente. Quase 18 mil soldados participaram dos exercícios idealizados para aumentar as capacidades militares de Manila e mostrar o apoio de Washington contra a postura cada vez mais firme da China na região. As forças filipinas e americanas sempre foram aliadas. Aliadas, de certa forma, são como uma família. Todos sabemos que nada pode romper os laços familiares e, na cultura das Filipinas e dos Estados Unidos, a família é tudo. Você pode não ver sua família todos os dias, pode não falar com sua família todos os dias, mas quando sua família liga para você, você atende. E, neste caso, nessa questão familiar, fomos chamados a treinar juntos e aprendemos com isso. Antes das manobras, os dois países assinaram um acordo para ampliar o número de bases utilizadas pelos americanos nas Filipinas, incluindo uma perto de Taiwan, ilha autônoma que Pequim considera parte de seu território. Tanto os exercícios quanto o acordo sobre as bases filipinas irritaram a China, que acusou os Estados Unidos de colocar em risco a paz regional.